1, 2, 3 Ganha o ímpa, ganha o ímpa O que começa? O que começa? Bora! Agora dá para o quarto Oh, 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 oh 3, 2, 1 Mima! O teu mal, mano, foi pôr em te posto uma roda de improvisa Tentar batalhar com uma snake Caga nisso Eu vou-te dizer que não escrevas muito Não penses sobre isso Vais ficar com o mundo fundo Vou ficar com o mundo fundo e mesmo assim Vou disputar uma ganda queca Eu vou disputar com o mundo fundo Vou disputar com o mundo funko É 7k, para mim és uma soneca A mesma cena que eu trago É o flow improvisado Tu sabes que traz recado que eu trago Tudo pesado, uma rima que me trazes Após que é flow improvisado Nem respiro, não preciso, eu faço disto deste lado Mas lá está, porque um gajo velho Tu sabes tanto improvisar Como o meu que é o meu velho Mano, 4x4 Não é 16x16 e por 16x16 Sou otário E não recebes nada Tá calado mano, lembra-te 4x4 na improvisada 3, 2, 1 4x4 porque eu pesco mesmo o piso 4x4 porque eu rabo mesmo o piso 4x4 porque eu torço desse pisco 4x4 porque eu torço desse pisco 4x4 porque eu quero continuar Estava aqui a noite inteira Mas só tenho mais 4 Já te arrumei na aljiveira Arrumaste-me na aljiveira Eu não queria ser a parteira Estou aqui a fazer um parto Estás a fazer um aborto A mesma cena que eu trago e puxo para a tua beira É o rap verdadeiro meu troço É o rap do porto Pega lá Pega lá Pega lá Pou-te vou qualificar a tua rima Ya Mas eu não queres ser a parteira Tu fizeste uma grande merda Ya E o cacho fez grande asneira Mas eras tua rima ao cantinho Ei, espera aí Punchline não a vi até ao fim Era isso que devias ter dito Tu não percebes Falta só mais uma bro Acabou Acabei com o teu show Ei, vens aqui a dar a lição Desculpa patrão Não queria mandar mais que tu Mas cala tonto da saúde Estás a falar mesmo tonto A cena que eu pago por aqui A cena é mesmo forte boy U A cena é mesmo forte Mas aqui o Lacaio chamou Patrão ao porto Espera aí Não é? É cena capa É por isso que olhas para mim de baixo para cima E tenho bem a tua fala Olho para ti de baixo para cima Não é pelo caparro Olho para ti de baixo para cima Porque tu sabes que eu te estrago Olho para ti de baixo para cima E puxo na outra rima Troco-me um bocado E mesmo assim sai por cima Tempo Um bocado confuso Já entendi Por favor Espera aí Quem começa no capa? Não que começa Então quando quem começa no capa acabou Acabou Ok Barulho para Rimas de SNK Barulho para Rimas de Lassar Juri por favor Ok Senecapa 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 12 13 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 20 20 20 20 22 21 22 22 23 22 23 23 24 25 27 29 cheio de graça ou venho cheio de desgaça para te pôr uma mordaça que no fim só te alcança tu não tens o teu rap, nunca traz perseverança o meu rap, o meu irmão, vai deixar uma puta de uma herança vai deixar uma puta de uma herança, traz a broa trouxe a broa e tu é que trouxeste a pança toda vai sendo engraçada, tu vens muito fete tu vens muito fete, me lembrás a rima boa a minha pança traz toda a tua broa não vale a pena mais me teres panarina tintoa pensavas que era para a beia, estás mas é maluca olha o drogado à procura do seu produto o produto eu trago, a rima eu faço sabes que eu te estrago, estás só fazendo palhaço foste ao cabeireiro ajeitar essa bianca, tropa não vale a pena, tu vais fingir, é para a despensa, foca eu tenho o meu compasso, arrebento-te cada traço porque depois faço contigo um flow muito puto pensas que és o único e o do bem está calado meu irmão, que eu tenho mais de um harem tens mais de um harem, já rimaste sobre isso é improviso, meu tropa, é improviso sabes que eu trago aquilo que é mesmo preciso tem um público comigo, mano faz com que você rir ei, ricas, eu pensava que esse cais era a velha escola mas os vistos não, vem mentir aqui para ver escola eu não falei nada disso, meu irmão, a minha única mulher está ali e podes querer, meu irmão, que no fundo estou lá eu de coração ok, ok Júri não puxa gritos ei, eu mesmo, eu mesmo Barulo, Barulo partimos de Lassar ooooh Barulo partimos de SNK ooooh ok Júri Terceiro 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 Tu cha cha Tu tu cha Chu cha Vale, bora Parou aí, para aí, vai, vem que começa Deixa puxar, deixa puxar Paca Puxar o improviso aí, muito bom Puxar o improviso aí, muito bom Puxar o improviso, caramba Puxar o improviso, caramba Puxar o improviso Puxar o improviso Olha agora este Olha agora este Olha, vai jogar Puxar o improviso Isto é batalha de improviso, em SNK com o Lassar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Batalha de improviso, em SNK com o Lassar Vai maldar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem no OO 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 Let's go Vem no OO Vem no OO Vem no OO Vem no OO Calma numa press Vem no mesmo sem stress Trouxeram-me uma cobra Espero que não tropezes Porque a cobra é mesmo longa E esta cobra não é dele A minha cobra é mesmo longa Ele tropeça até na pele Uuuu Eu venho com um flow de track Para ver-se mano que não quer Fala para mim Não para aquele leque Está acabado Olha para mim então Venho com paz, resolução Nada disso Sou putinho cabrão Para rimar com ele Eu sou brosa Já fiz isso As rimas pesadas Para ele Para ti Eu não preciso A cena que tu trazes Falas alto para mim Mas bates sempre Pala Eu sou capitão E tu és Tintim Então não percebo Estás com muita palpitação Não entendas mano Sou general Não sou de Rio Tinto Mano Acho que tu estás a ver mal Estou a ver mal Estou a ver mal Porque a realidade é pura A realidade é pura Não é aquilo que tu pindas na tua A realidade em Red River é foda Eu tenho o prazer de ter uma cota E a tua que te trouxe a roda Uuuu Eu tenho o prazer de ter uma cota Obrigada A minha viciada Amorfina Como uma porca Está calado Não entendes Sou sombrio Para caralho Chapada na tua face Tipo que estou a particar no talho Ei, estás a particar no teu talho Então dá-me aqui uma bolsa Para tu vês se eu não te esvangasalho Brother Para tu vês a cena que eu faço acontecer Puxas rima mesmo o punch Dou-te salva com prazer Uuuu Mas estás salva com prazer Porque isto é estaladão mesmo Só com um ABC Hum Não te esqueças bro Para partir para o fight Não preciso de navalha Fist a fist Let's go fight Ah, 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 hein Estás a pensar que eu sou o otário Isso é muito engraçado Puxas o dicionário Tu puxas do flow do curado Brother Mas esta dica é cansada E tu sabes Já passei a rima Esta rima é cansada Como tu E como a tua priva Uuu Claramente Ele próprio admitiu Apontos foi contra ele Disse Que a rima era cansada Tal e qual como tu Atrás dos tag Não, entendes então Tenta, estás em segundo para sempre O rapper de Rio Tinto Meu irmão Has tag one E está sempre para a tua frente Tempo Tempo, tempo Barulho, barulho, barulho Uuuu Ok Barulho para Lazar Uuuu Ok, ok Barulho para Lazar Uuuu Barulho para SNK Uuuu Yuri Lazar Leva Paso, siguiente ronda Aplausos Aplausos